O seu final de semana tem mais economia no supermercado sertanejo. Ofertas como essa, bisteca a R$ 12,49, linguiça sertaneja ao quilo a R$ 9,90, maçã R$ 3,99, refrigerante Coca-Cola 2 litros R$ 5,99, cerveja Budweiser 343 ml a R$ 2,99. Mas atenção, esses preços valem somente para o final de semana, sábado e domingo. E nos finais de semana, o supermercado sertanejo também traz churrasco, frango assado e acompanhamentos pelo menor preço da região. Supermercado sertanejo, aqui é mais barato, em Brasileia, em frente à rodoviária.